para a gente poder acertar aqui em relação à visita dos meninos aqui no Senai, na semana que vem. Pode falar, pode falar. Foi agendado dia 13 e 14, né, porém o nosso laboratório, ele só comporta 10 alunos por vez, e vocês são 14, não é isso? Se não me falha a memória. Até te encaminhei já um e-mail com uma divisão, então, porque devido à questão do distanciamento, a gente não tem como encher os laboratórios. E aí, dessa forma, ficou uma divisão para que ficassem sete pessoas por vez, né? Então, no dia 13 de maio, nós temos a presença do Matheus, do Carlos, do Diego, Gustavo, Antônio, Matheus, Vitor e Ranildo. No dia 14, nós temos o Ricardo, o Micael, o Pedro, a Elayne, o Douglas, o Pedro Henrique e o Adenilson. Certo? Eu só peço a gentileza, pessoal, de não inverterem os dias e se trocarem, comuniquem ao professor, né, porque, assim, tem sete em cada grupo. Se vocês faltarem no primeiro dia e vierem no segundo, todo mundo junto, só tem como entrar dez, né? Então, assim, para que ninguém fique sem ter aula, por gentileza, tentem manter aí a questão da escala, tá bom? Da divisão dos grupos, tá certo? Hein, professora? Sim. Porque nós teríamos duas aulas, né? Nesse caso, Ricardo, a gente agendou somente uma, porque teve que dividir a equipe. Ah, tá bom. Isso. Professor, você acha que há essa necessidade dos dois encontros? Tá sem som. Então, era o mais indicado, porque, para eles terem um dia de uma prática no laboratório, a parte de montagem, né, para ter um processo de fazer a montagem, a desmontagem e tal, e ter um dia para eles fazerem uma instalação, né, uma instalação do sistema operacional, caso alguém não tenha uma máquina com um sistema parrudo em casa, né, eu poderia fazer no laboratório. Mas eu vou falar para vocês o seguinte, dá para o instrutor, lá no dia, ele fazer as duas práticas, ele primeiro mostrar para vocês fazerem lá a prática de montagem, desmontagem, e aí, enquanto vocês vão fazer, ele vai passando passo a passo como é que vai fazer a parte de instalação, né, e aí vocês vão vendo ele fazer a instalação, e aí vocês vão trabalhar junto com ele, fazendo a instalação lá. É um processo tranquilo, não é uma coisa assim complicada, mas vocês vão vendo acontecer na hora, né. É, mas o interessante seria o aluno fazer também, né, mas se tivesse oportunidade que ainda termine semana que vem, não é? Então, aí eu consigo, no ambiente de simulação, fazer vocês fazerem, mas vocês precisam, é aquilo que eu coloquei na primeira aula, né, que eu falei para vocês, para fazer essa simulação, é preciso que vocês consigam um equipamento com entre 10 a 20 gigas de espaço em disco disponível. Então, eu vou fazer todo o processo para a gente fazer uma simulação desse processo de instalação, certo? Vou mostrar para vocês como fazer tudo, vocês vão poder fazer, quem tiver a máquina. E eu peço, de preferência, que vocês, assim, quem não tiver a máquina, como eu falei no dia, né, quem não tiver a máquina, peça uma máquina emprestada para alguém, e fale para ela assim, olha, eu vou instalar um negócio para fazer um exercício do Senai, e vai consumir o espaço em disco, mas depois que eu terminar aqui, eu desinstalo tudo. Então, você vai consumir o espaço em disco, vai fazer a tarefinha que eu vou passar, e depois vocês desinstalam e volta tudo ao normal, como era na máquina da pessoa antes. É, professor, eu vou instalar todos os processos. Tranquilo. Porque para mim está difícil achar essa máquina, sabe, professor? Até agora eu já procurei e não consegui achar, não, viu? Professor, a gente não ia usar o VirtualBox para fazer a instalação dos sistemas operacionais? Então, foi exatamente isso que eu estou falando. É porque o VirtualBox, ele, juntamente com o sistema operacional, ele consome espaço em disco. Então, é preciso que você tenha uma máquina com uma certa configuração. E aí, por exemplo, o Ricardo está falando, ah, eu não tenho a máquina. O outro fala, ah, eu também não tenho. E aí, como é que eu vou fazer? Então... Pode ser notebook, professor. O pessoal não tem conhecimento do VirtualBox. Então, não, pode ficar tranquilo, Adênios, que eu vou fazer a aula de todo o processo do VirtualBox. Eu vou ensinar vocês a baixar o VirtualBox, a instalar o VirtualBox, a configurar ele. Aí, depois, a gente vai baixar o arquivo do sistema operacional. Vamos fazer uma mídia como se fosse uma mídia de instalação, uma mídia de boot. E aí, a gente vai instalar esse sistema operacional utilizando o VirtualBox. O VirtualBox é como se fosse uma máquina virtual. E aí, nessa máquina virtual, a gente vai criar, fazer a instalação do sistema operacional nela, com todas as etapas que exigem a instalação do sistema operacional. Beleza? Pode ser um notebook, professor? Sim, sim, pode ser. Poderia ser um notebook. É porque, então, eu tenho um notebook e tem como arrumar a máquina. Eu emprestaria também uma máquina, entendeu? Então, aí alguém poderia, se você ceder aí para algum colega para fazer esse teste um dia na sua máquina e tal, um colega poderia ir aí. Tem que ser 10 mil, né? Seguindo os procedimentos de máscara, álcool gel, um afastamento e tal, você poderia fazer com que um colega fosse aí na sua casa fazer essa instalação, né? Monitor. Para alguém fazer a experiência. Ah, eu pensei que ia ser no Senai, para levar para o Senai, que você estava falando. Não. Quando é no Senai, lá no Senai tem um laboratório com as máquinas e tudo mais. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, está muito restrito, né? Está tudo restrito. Nem 10 pessoas, mais de 10 pessoas podem estar na sala ao mesmo tempo. Professor, levantem a mão aí, posso falar? Pode falar, Iranildo. Sim, sim. Sobre o dia lá, quem vai estar? Você mesmo que vai dar aula? Como que vai ser? Qual o professor? Não, não serei eu. A coordenadora vai te falar aí. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vocês só são 14. A gente pode dividir, então, para a gente começar a atividade no dia 11 e vai até o dia 14. Então, dia 11 fica o grupo A, dia 12, grupo B. Certo? Aí, dia 13, a gente volta para o grupo A de novo e dia 14 é o grupo B, para encerrar. Tudo bem? Excelente. E assim... E aí, dessa forma, a gente consegue fazer uma parte de montagem, né? Para vocês poderem conhecer o sistema lá e a outra de uma parte de configuração, tá bom? Coisa muito simples, porque aí vocês aprofundam aí com o professor Ricardo em sala. Quem vai estar com vocês no dia não é o instrutor Ricardo, vai ser um outro instrutor nosso aqui do Senai, que está presencialmente. É, mas tão bom quanto, tá? Então, assim, eu não tenho dúvidas que vocês vão estar nas mãos de um excelente profissional. E aí, só essa semana, tá bom? Na terça, de terça à quarta. Por gentileza, venha no seu dia, tá? Até mesmo para que você não fique sem a possibilidade de entrar, porque nós estamos com a capacidade de pessoas dentro do laboratório reduzido. Tá bom? Eu até sugiro que o nosso representante já passe a lista aí, entendeu? Do grupo A e do grupo B. Pessoal, eu compartilhei essa lista com o instrutor Ricardo, tendo em vista os nomes que vocês me mandaram, que o professor compartilhou comigo ontem. Então, assim, lá tem 14 pessoas, eu só dividi no meio. Peguei sete primeiros do grupo A e os outros sete do grupo B. Se houver mudança, por gentileza, preciso que me informem, mas mantenham a mesma quantidade em cada grupo. Tá certo? Beleza, então. O professor já está de posse dessa lista, já. Muito obrigado. Obrigado. Ó, só mais uma informação. Quando vocês estiverem dentro do Senai, por gentileza, a gente tem alguns protocolos de segurança e a gente precisa que eles sejam seguidos, tá bom? Até mesmo para a questão da segurança de vocês também, que é o mais importante. Então, a questão do distanciamento é fundamental. Na entrada do Senai tem a medição, a ferição da temperatura, né? Todos têm que passar por lá. Se alguém tiver com temperatura superior a 37.2 ou E3, se não me falha a memória, não é permitida a entrada, né? Porque aí já consideram o quadro febreu. Utilizem roupas, sapatos fechados, roupas adequadas, que é o ambiente. Tragam garrafinha de água, tá certo? Porque os nossos bebedouros, eles estão funcionando somente para garrafinhas, tá? Então, tragam a garrafinha de água de vocês e evitem trazer mochila. Alguém perguntou, precisa levar notebook, alguma coisa assim? Não, não é necessário. Venha somente com a sua disposição, sua boa vontade e a sua garrafinha de água. Caso seja necessário trazer alguma mochila, por gentileza, trazer um cadeado. Porque nós temos um mochileiro ali em cima, mas a gente não fornece cadeado para que vocês possam guardar as coisas de vocês, tá bom? Então, se for trazer mochila, que eu aconselho a não trazer, mas se não houver outra forma, traga um cadeado para que possa ser colocado no armário, tá certo? Bom, no mais, eu acredito que as informações são essas. Não é permitido correr nas dependências do Senai, mas isso vocês já devem saber, né? Não é necessário essa informação. E, por gentileza, mantenha o distanciamento e utilize máscara o tempo inteiro, tá bom? Eu vou estar também acompanhando vocês, né? Vou fazer a recepção de vocês juntamente com o instrutor. Nós vamos utilizar, a princípio, o laboratório F19, mas o instrutor Ricardo também já está disposto dessas informações. E é isso. Aguardo todos na referida data, tá? De acordo com o agendamento do grupo que vocês pertencerão. Por gentileza, quem estiver no Senai vai ter aula presencial, quem não estiver aqui, né, vai ter aula normal com o instrutor Ricardo, para não, ninguém vai ser prejudicado. É importante frisar, pessoal, que a turma de vocês, ela foi toda pensada para ser mediada, né? Toda aí, virtualmente. Porém, como nessa semana, os nossos laboratórios, eles estarão livres nessa semana, a gente pode estar recebendo vocês, para que vocês possam aprender um pouquinho mais na prática. Certo? Então, assim, quem não vier não vai ser prejudicado, porque segue o fluxo, segue o conteúdo, segue tudo normalmente. Quem não estiver aqui vai estar dentro de sala de aula com o professor Ricardo, né? De forma imediada por tecnologia. Então, assim, não haverá nenhuma perda, tá bom? Então, apenas agregar um pouquinho a mais em relação ao conhecimento de cada um de vocês. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não, tá de boa. Tudo bem. Então, tá certo. Aguardo vocês, então, semana que vem. Por gentileza, se atenta ao protocolo de segurança, tá bom? Qualquer dúvida aí é só questionar ao professor, que com certeza ele vai estar transmitindo que a gente possa resolver da melhor maneira possível. Beleza, então, pessoal. Muito obrigado, Ana Paula. Valeu. Disponho. Boa aula para todos. Então, é isso aí, pessoal. Viram aí os avisos. Eu vou estar reafirmando a lista, né? Para saber quem são os que vão no dia 16, os que vão no dia 13, os que vão no dia 14. Não é dia 16, é dia 13 e 14, viu? É. Na verdade, agora... Agora vai notificar, professor. 12 e 14. Eu vou reiterar esse seu e-mail aí, tá bom? Porque agora vão ser dois dias. Vai ser de 11 a 14. Tá bom? Só vou reiterar a data, só. Grupo A e grupo B. Um em cada dia, tá bom? Tá ótimo. Sim. Então, beleza. Tchau, tchau, pessoal. Peço licença para me retirar. Boa aula para vocês e até mais. Tranquilo. Até mais. Pode ficar aí, Ana Paula. Pode ficar aí. Pode assistir a aula também com a gente, viu? Obrigada. É sempre bom aprender um pouquinho mais, mas agora, nesse momento, eu tenho que passar em outra turma ali. Bom, pessoal. Muito obrigado. Bom, pessoal. Então, como a gente já viu hoje, já vimos aí essa parte de procedimentos, né? Em laboratório, procedimentos que são necessários para proteger as pessoas, procedimentos de segurança, segurança geral, segurança elétrica, segurança de incêndios, para que não adianta nada as máquinas estarem funcionando e a pessoa, né? Aconteceu uma intercorrência e o cara ser eletrocutado, o ambiente todo ser queimado. Então, a gente aprendeu várias coisas em relação a isso aqui, né? A gente vai falar agora sobre esses procedimentos para proteger os equipamentos, certo? São esses procedimentos, são de procedimentos que envolvem correntes elétricas, né? Então, são correntes de vários tipos. Deixa eu diminuir aqui. Existem diversos tipos de descargas elétricas, certo? Essas correntes elétricas são correntes elétricas chamadas de ESD, EMI e RFI, certo? As RFI são radiofrequências, né? Então, elas alteram os dados. Então, por exemplo, vocês lembram que ontem a gente estava falando dos cabos, o cabo IDE, aquele cabo que tinha um monte de fiozinho, 80 vias. Então, ontem a gente estava falando dele e aí a gente estava vendo, eu estava falando até inclusive para vocês, que esse cabo sofria muita interferência. E aí os dados, aconteciam corrupção de dados, os dados eram corrompidos. Então, o dado saiu daqui de um jeito, digamos que aqui é o HD, e aqui é a placa-mãe. Ele está conectado lá na placa-mãe. Nesse caminho de leitura ou de escrita, às vezes ele sofria aqui uma interferência de frequência. Opa, o mouse aqui travou. Então, ele sofria aqui uma interferência. E aí o dado que chegava aqui, saía aqui A, e aí ele escrevia aqui B. Às vezes saía tipo assim, 1, 2, 3, e ele chegava embaralhado aqui. O 3 chegou na frente do 1 e do 2, entendeu? Então, acontecia, isso acontecia várias vezes. Não era assim, é uma coisa que acontecia de vez em quando em uma máquina. Não, acontecia com uma máquina, acontecia com um arquivo na máquina do vizinho. Então, acontecia, uma vez ou outra acontecia isso. Em um dado, em um arquivo, uma coisa assim, corrompia. E os engenheiros começaram a perceber, poxa, essa corrupção no arquivo aqui aconteceu porque era uma interferência no cabo. Então, assim, você não pode passar alguns cabos de dados junto. Então, aqui tem um cabo de dados. Eles não podem passar juntos com os cabos elétricos. Certo? Não pode passar um juntinho do outro, assim, um colado no outro, assim. Digamos que um está do lado do outro. Se tiver um junto do outro, pessoal, ele vai sofrer interferência eletromagnética. Então, essa aqui é uma energia magnética e existe a energia estática, que é essa aqui. A energia estática, ela causa danos aos equipamentos se não for descarregada corretamente. Então, para isso, existem umas pulseiras eletrostáticas. Eu vou mostrar para vocês uma pulseira dessas. Lá no laboratório, vocês vão ter essas pulseiras eletrostáticas para vocês colocarem antes de manusear os equipamentos. Qual é a função dela? É isso aqui, ó. A função dela é tirar essa descarga eletrostática. Então, ela realiza uma descarga eletrostática. De forma que você não... Não vai carregar, não? Estão vendo aí? Essa aí, ó. Então, é uma pulseira. Isso aqui, pessoal, é uma pulseira que ela faz o seguinte. Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo, se vocês não falam nada. Fala aí para mim. Sim, senhor, a gente está ouvindo. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Então, aqui, ó. Essa pulseira, vocês vão colocar isso aqui no pulso, não é? Ela até dá uma reguladinha. Ela aqui por dentro, aqui, ó. Vocês não conseguem ver porque está bem forradinho. Mas ela possui fios elétricos aqui dentro, que eles retiram essa corrente elétrica estática. É uma corrente elétrica que a gente não vê. Na verdade, nenhuma corrente elétrica a gente vê. Vocês conseguem ver correntes elétricas? Alguém consegue ver corrente elétrica aí, pessoal? Não, eu consigo sentir ela. Hã? Não consigo ver, não. Eu consigo sentir ela. A corrente elétrica é possível ver quando se tem algum outro... Dá para ver tipo um raiozinho se formando. Exatamente. Aí ele falou que ele consegue ver, exatamente. E é verdade. Você consegue ver a corrente elétrica quando ela sai um raio de um lado para o outro. Então, a corrente elétrica é muito representada pelo símbolo de um raio, né? Certo? Isso aqui seria uma corrente elétrica sendo transmitida, saindo de um ponto e indo para outro. Então, por isso que ela dá aquele choque, pá! É uma faísca. Uma faísca é uma corrente elétrica. A corrente elétrica eletrostática, antes é estática, né? Ela chama eletrostática. Ela não dá raios, né? Mas pode dar uma faísquinha. Alguém já passou por a experiência de, por exemplo, você encostar na mão de um amigo e de repente dá um choquinho assim pequenininho? Sim, senhor. Então, isso é essa corrente elétrica aqui. Essa corrente elétrica aqui, ela não dá um choque para eletrocutar ninguém, pessoas em geral. Mas, para os equipamentos eletrônicos muito sensíveis que a gente utiliza, ela é possível de queimar um equipamento ou outro, viu, pessoal? Está aqui, ó. Então, vocês vão colocar isso aqui lá no laboratório. Então, agora você já sabe para que que serve. E é isso aí, ó. Ela tem um cabo extensível, até um metro e meio, né? E esse cabo é um cabo tipo assim, parece que esse telefone é antigo, olha lá. Sabe assim, ó. Aí vocês vão pregar isso aqui numa plataforma de... Para realizar descarga, uma plataforma elétrica de metal, entendeu? Creio que não funciona. Está vendo? Você vai fazer um fio terra com ela, né? Então, é para isso que serve isso aí. Então, pode causar danos aos equipamentos. Ela pode se acumular em seu corpo quando você anda, somente de andar em um piso acarpetado. Eu tive uma experiência, pessoal, que eu trabalhava num local que era todo de carpete. E lá, naquele tempo, ainda muito antigamente, os conectores de rede, eles eram de metal. Naquele tempo, não se fazia redes. As redes eram de um tipo de equipamento, chamava novel, né? Aí tinha uns T, assim, ó. Tinha uns T. A rede era em... Era uma rede de estilo em anel, né? Então, você tinha vários dispositivos desse aqui, ó. Conectar. Digamos assim, uma rede com quatro computadores. Era mais ou menos um círculo. Assim, sabe? Deixa eu desenhar melhor, peraí. Seria mais ou menos assim. Uma rede em anel com quatro computadores, antigamente. Era assim, ó. Existiam esses conectores aqui. E aí, eu como era estagiário, como era novinho, né? Minha função era essa. Então, aqui tinha um computador. Aqui tinha outro computador. Aqui tinha outro computador. E aqui tinha outro computador. Aí, esses computadores estavam ligados assim, ó. Assim, ó. Aqui passava um cabo, vinha até aqui. Um cabo de rede. Era um cabo coaxial, né? Ligava nesse aqui. E nesse conector ligava esse aqui. E era um conector coaxial em T. E daqui saía uma interface, um cabo para o seu computador. Então, o computador estava ligado em rede. Todos esses computadores em rede. E esses conectores aqui eram de metal. Eram T's, né? Um T de metal que ficava no chão, no carpete lá. Uma vez por dia, era a minha função lá no meu trabalho, bicho. Eu estou falando real isso aqui. Era a minha função pegar esses conectores aqui, ó. E passar um... Tinha um tipo de um... Um dispositivo lá, que era um pano, que tinha um negócio magnético. Então, eu tinha que desmagnetizar os conectores do negócio no chão. Tinha que pegar no chão, passar esse pano com... Que tinha um... Tipo um imã, sabe? Aí tinha esse pano, eu passava esse pano no conector. Passava esse paninho no conector. Ele era meio emborrachado. Era um material especial. Passava, 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 beleza. Aí a rede voltava a funcionar. Às vezes aqui ficava aqui lento pra caramba um computador desse. Outro computador desse aqui travava. E aí, quando você ia ver, era o conector que estava magnetizado. Por quê? Porque ele ficava no carpete. E na metade da parte da tarde, tanta gente passou perto lá, que soltou muita energia estática lá no carpete. E as pessoas ficaram magnetizadas. E aí essa energia estática acabou sendo... Interferindo aqui nesse conector. Aí quando você chegava no conector, passava esse pano, você desmagnetizava ele. E aí a energia estática voltava a fluir. Olha pra você ver como a evolução, graças a Deus, isso acabou. E os conectores hoje de rede são tudo de plástico. Mas os fios não. Os fios continuam sendo fios de metal, de cobre. Então, isso aí... E aí o que acontecia quando ele estava magnetizado? Ele distorcia o sinal, degradando a comunicação entre os computadores. Acontecia demais isso aí, pessoal. Ela também pode ser gerada por grandes motores. Então, quando você tem... Sempre quando você está perto de um motor, o motor está lá girando, assim, aquele motorzão lá, a gente não consegue ver, porque é uma energia estática. Lá dentro do motor, o motor é um negócio eletromagnético. Então, ele tem aqui uma bobina aqui dentro, que está girando. Certo? É uma velocidade absurda. E aí você não sabe, mas aqui ao redor, rola uma frequência. Então, quando você liga o liquidificador na sua casa, está rolando uma frequência ao redor. Quando você liga uma... Qualquer motor elétrico está rodando essa frequência ao redor. Por isso que, antigamente, nas televisões, hoje em dia, quem é desse tempo, quando você ligava o liquidificador, a televisão ficava como, pessoal? Chega daqueles negócios cinza aparecendo na tela. Ficava parecendo um chuvisco, né? É. A gente chamava um chuvisco na TV. É por causa disso aqui. Por quê? Porque os raios da antena da sua casa lá, que está ligada na televisão, eles detectam, dá uma interferência. Esse motorzinho aqui, ele detecta essa vibração aqui. E aí ele interferia nos dados, na comunicação. Antigamente, a gente via isso na tela do computador. Na tela da televisão. Na tela do computador não aparece um chuvisco. Mas sabe o que acontece? acontece uma lentidão. Então, você está com uma lentidão lá, porque o seu cabo está ligado lá na... na Claro, digamos. Você tem o cabo lá que está ligado na Claro. e a sua conexão é uma de rede... de rede Ethernet, né? Então, vocês vão estudar isso quando for na rede lá. Então, vocês estão lá pela... Claro, lá numa conexão Ethernet, ou conexão que antigamente era também as de modem, né? Fax modem e tal. ou ADSL também, que usa também essa linha telefônica, né? Você não percebe, não aparece um chuvisco na sua tela. Mas, assim, se você colocar um gráfico que vai estar mostrando, assim, o tráfego na rede, você vai ver que vai dar uma queda, sabe? Naquele momento. Na hora que ligou o motor, o tráfego de dados deu uma quedinha. Por quê? Porque deu uma interferência aqui também, ó. Certo? Então, tem várias coisas interferindo. Quando você usa, por exemplo, o Wi-Fi... O Wi-Fi, né? Você está aqui, ó. Tem uma anteninha Wi-Fi lá no seu roteador aqui na sua casa, né? Ela está aqui dando um sinal. Então, a gente não vê esse sinal do Wi-Fi. Ele não aparece aqui as faíscas, né? Mas eles são ondas eletromagnéticas, pessoal. E aí você tem aqui o seu aparelho de celular. Você está aqui vendo um vídeo do YouTube. Você está aqui no YouTube. Vendo aqui, digamos, o jogo do Flamengo, sei lá, na Flá TV. Aí, o que acontece? Nesse momento, alguém ligou o liquidificador lá na sua casa. está fazendo um suco. Esse liquidificador aqui, ele vai emitir uma frequência eletromagnética aqui ao redor. Não é só o barulho que a gente ouve, não. Ele emite, né? Ah, beleza. O suco vai ficar beleza. Mas aí, o que acontece com o seu jogo aqui? Dá uma travada bem na hora do gol do Gabigol. Do gol do... Como é que chama? O Gustavo Henrique lá. Aí, deu uma travada. Caiu a internet. E aí, por quê? Porque alguém estava lá com o liquidificador ligado, pessoal. Vocês não sabem, mas afeta, entendeu? Um pouquinho. Mas afetou rapidamente. E aí, daqui a pouco, o sinal voltou. E aí, você conseguiu ver. Aí, voltou o vídeo lá e carregou de novo. Né? Desculpa aí, que não é flamenguista, mas é porque... Pô, desculpa. Não pude me conter. Então, aqui, ó. As redes sem fio também são afetadas. Então, é Wi-Fi, é essas redes aqui, ó. Dessas torres de televisão, muito grandes aí. Tudo é afetado também. Então, quando você tem uma rede de rádio, então, existem essas torres aqui, ó. Às vezes, uma empresa, ela está lá no CIA, no setor de indústria. E outra empresa está lá em Taguatinga, na... Digamos que seja a... O Senai. O Senai, né? Tem o Senai lá no CIA e tem o Senai lá em Taguatinga. Então, está aqui no CIA e está aqui em Taguatinga. Daí, aqui, tem aqui, ó. Essas antenas aqui, ó. E aqui também tem as antenas aqui, ó. Essa antena daqui, elas estão sincronizadas, certo? Existe aqui um... Um raio rolando aqui, ó. Conectando, sabe? As duas redes, né? Só que quando acontece, de repente, digamos que aqui em Brasília é assim, né? De repente, não mais que de repente, lá no Guará começa a chover, assim, ó. A gente passa umas nuvens aqui e as nuvens vão vindo, né? Aquela neblina toda. Aí rola até uns raios e trovões. caindo ali, né? No Guará, que é a metade do caminho, né? Afeta aqui, pessoal. E aí, há uma perda de dados nessa comunicação. Entendeu? Por quê? Porque essa nuvem, ela é carregada de energia eletromagnética. Então, ela afeta essa conexão toda até dessas torres aqui, pessoal. Então, beleza. E os níveis de temperatura e umidade do ambiente também afetam os computadores, né? Então, afeta... Por isso que eu estou falando, né? A nuvem, ela carrega uma... Essa umidade da nuvem e tal, ela carrega uma... uma forma diferente de transporte de dados. Então, quanto mais seco, melhor, certo? Para transportar os dados. Quando tem muita umidade, se você colocar, por exemplo, um Wi-Fi... Então, assim, digamos que você tem aqui, ó, vários aquários. Você não consegue transmitir dados, galera. Se tiver um aquário aqui, ó... Aqui é um aquário cheio de peixinhos. Aí você coloca outro aquário aqui, ó, bem grandão. Aí você coloca outro aquário aqui, bem grandão. Tipo essas lojas de aquário, né? Aí digamos que tem um outro aquário aqui, ó... E aqui só a porta aqui para o cara entrar lá. Quando o funcionário está aqui dentro com o seu celular aqui, ele não consegue, às vezes, pegar o sinal. Sabia? Por quê? Porque o sinal... A água... Ela afeta o sinal. Então, o sinal... A área de cobertura do sinal aqui está entrando bem fraquinho por aqui, ó. O cara está lá tentando usar o celular dele. O celular dele está só pegando só uma linhazinha de frequência. Porque quando ele bate aqui, ó... Ele não passa. Quando ele bate aqui, ele não passa. Então, a água, ela é um elemento que interfere muito nessas ondas eletromagnéticas. Elas bloqueiam as ondas eletromagnéticas, né? Então, quanto mais umidade, pior o tráfego das informações. Certo? Então, quanto mais seco, melhor. Por quê? Porque são elementos diferentes, né? Então, antigamente, você tinha lá os alquimistas, né? Eles falavam que existiam os elementos água, ar, fogo... Então, isso aqui eu vou dar uma aula para vocês aqui de um negócio mais profundo agora. Vou falar um negócio aqui, ó. Água, ar, fogo e terra. Os quatro elementos, né? Que os caras falavam que existiam, né? Então, a água, ela é totalmente sempre para baixo, certo? É totalmente atraído e sempre horizontal. Vocês já repararam isso? Ela sempre vai para baixo. Você coloca, quando você vai medir um nível numa construção, você sempre coloca um nível de água, né? Por quê? Porque ela é sempre horizontal, sempre vai para o fundo, para baixo. Já o fogo, o fogo não. O fogo, ele vai sempre para cima. Certo? O fogo, ele vai sempre para cima. O fogo, ele nunca... Você pode virar uma vela de cabeça para baixo, ela vai queimar a própria vela, né? Você virar a vela de lado, ele vai para cima. Certo? Então, o fogo, ele sempre vai para cima, a água sempre vai para baixo. O ar, ele alimenta o fogo. Ele é o alimento do fogo, né? E na água, ele sempre fica... Como é que ele fica? Como é que fica o ar na água? Ele sempre fica assim, ó, nessa forma, né? É uma bolha. Ele sempre se protege e sempre fica circular dentro da água, né? E da mistura desses três surgiu a terra, diz que eles dizem, né? Tipo assim, porque quando... Dessa mistura do ar, do fogo, da água, do ar, do fogo, da água, o ar movimentando a água, fazendo esse círculo, e condensando e fazendo todo o processo que a água faz em relação ao fogo, diz que dali surgiu a terra. Então, são umas teorias aí que existiam dos antigos alquimistas, né? Só que isso aí tem muita relação, tem muita de verdade, né, galera? Porque a gente vê que afeta e influencia, né? Então, aqui, ó, procedimentos para proteger os equipamentos. Existem oscilações de energia. Então, existem esses equipamentos de proteção. Os equipamentos podem ser aqui, ó, um estabilizador, isso aqui é uma régua estabilizada, né? Então, é o que o nosso colega estava falando aí, um estabilizador. Tem uns que são muito bons, que mostram aqui o tempo todo de qual é a frequência que está rolando agora, né? Qual é a intensidade que está rolando. Então, ele consegue mostrar na hora o quanto ele está dando. Existem esses equipamentos aqui, ó, que já são... A gente pode ver que ele é pesado, ele é grandão, né? Então, esses aqui já são os UPSs. Ó, vou dar cinco segundos para alguém me falar o que é um UPS. Ó, cinco segundos. Se não falar, ganha dois pontos. dois, um. Acabou. Acabou. O UPS é o seguinte. O UPS é um Uninterrupted Power Supply. Né? Então, é... Vou escrever aqui a palavra em si mesmo. Também conhecido como No Break. Exatamente. O apelido dele é No Break. É mais ou menos isso aqui. Certo? O UPS. Quer dizer, é um suprimento de energia ininterrupto. Certo? Não vou... Mas é ininterrupto. É tipo assim, acaba a energia da SEB, acabou a energia da rua, ele continua segurando do computador ligado. Ah, por quanto tempo? Ah, depende. Cada um vai ter uma capacidade. Né? Uns vão segurar por 15 minutos, outros vão segurar por uma hora, uns vão segurar por quatro horas, né? Mas o que interessa é isso. Ele é uma bateria, como uma bateria de celular, né? Então, o celular, você não precisa estar com ele o tempo todo ligado na tomada para funcionar. Se não, se ele estiver assim, é porque ele não tem a bateria funcionando. Então, a bateria deixa você funcionando sem a SEB. Então, é isso aí. Agora, esse é um detalhe interessante. Impressoras a laser não devem ser conectadas ao PS. Não só impressora a laser. Tem vários outros equipamentos que utilizam o motor, né? Então, é como eu estava falando, tá vendo? É um equipamento que utiliza motor. Esses equipamentos que utilizam o motor, eles têm que ficar... Quando ele liga no UPS, ele consome logo tudo de uma vez, entendeu? Porque na hora que liga o motor, é uma força muito grande eletromagnética que necessita para ligar o motor, para fazer ele girar. Depois que ele está girando, ele até estabiliza. Mas na hora do ponto da ligação, é um consumo muito alto. Então, não deve ser ligado. Mas também não só impressora a laser. Qualquer motor, certo? Reduzindo. Qualquer motor e outros equipamentos que são também de resistência. Então, você não pode ligar num negócio desse aqui um chuveiro. Claro, né? Você não vai ligar um chuveiro, você não vai ligar um ferro elétrico, você não vai ligar um forno elétrico. Tudo isso vai consumir muito rapidamente o seu UPS ou o seu no-break também, como a gente, o colega, falou aí. Certo? Chama-se assim. Fala assim, assim. No-break. Certo? Essa é a palavra para isso aqui. Então, existem os no-breaks, que é uma bateria. Existe uma régua, assim, filtros de linha. Então, eles vão deixar com que a corrente, como eu mostrei naquela hora, ela chega toda alternada da rua. Então, a SEB não entrega com certeza. Então, ela entrega aqui. Então, ela vai variando muito. Se você colocar um dispositivo desse medidor na tomada, você vai ver que ele fica variando o tempo todo ali a frequência. E esses dispositivos aqui, eles estabilizam. Eles deixam sempre na mesma frequência. Para que não tenha muita oscilação de energia, porque essa oscilação queima equipamentos. Beleza? Aí, ó. Blackouts, queda de energia, picos de energia. Então, elas causam falha de hardware e perda de dados. Bom, eles falam aqui que, tipo, usam um data sheet de segurança, né? Para fazer o descarte apropriado. Bom, isso aqui é mais ou menos é um procedimento de descarte. Tem um procedimento de descarte. em caso de derramamento, vazamento de coisas assim, né? Então, tem um procedimento. Por quê? Porque esse negócio de hardware aqui, ó. Isso aqui são elementos químicos. Às vezes, você, se você cheirar, se você colocar isso aqui aí e cair numa comida, numa bebida, a pessoa pode até morrer, pessoal. Então, muito cuidado nisso aqui. Pilhas. Tudo isso deve ser descartado corretamente. isso aqui é um problema de segurança mesmo, galera. Certo? Ó, baterias. Bateria de celular, pessoal. Uma bateria de celular. Não fique guardando. Né? Uma bateria de... de... no break velho. Certo? Bateria de carro velha. Né, pessoal? Então, tem que ser... devem ser descartadas corretamente. Tá? Muita gente, às vezes, acha que... Ah, não. Ah, que bobeira, professor. Mas, sério, pessoal. Isso aqui é... é o correto e eu tenho que ensinar para vocês o procedimento. Né? Para que vocês... Quando chegar num local de trabalho e vocês verem, assim, um procedimento mal feito, vocês tenham argumento e capacidade de chegar e falar para os seus chefes se vocês fizerem uma pesquisa a respeito disso, vocês vão ver que realmente é uma coisa que pode matar, né? Então, aí você já vai poder chegar para o seu chefe e falar assim, ó, chefe, é melhor assim, assim, assado pelos procedimentos de saúde e tal. É melhor a gente descartar corretamente aqueles equipamentos que estão sendo armazenados ali. Né? Então, às vezes, ah, onde é que guarda os toner velho? Quer dizer, ah, acabou o toner. Aí o povo tira lá. Aí sabe o que faz muitas vezes? Vocês podem chegar num ambiente assim? coloca lá empilhado num monte de caixa velha lá no na cozinha, no cafezinho, né? Aí um funcionário lá, né, que quer fazer uma brincadeira, uma pegadinha com os outros, vai lá e pega lá o pó do toner e coloca lá no cafezinho e coloca lá. Aí um cara vai lá e toma um café de toner. Imagina só, certo? Ou então, ah, já pensou? Aí mata os colegas e aí, né, o pessoal vai saber dias depois que o cara ficou doente e por que que ele ficou doente e ninguém vai saber por quê. Né? Porque um dia o cara misturou. Oi? Nunca mais tomo café no serviço. Calmatizado. Dá ideia, né? Fala assim, dá ideia, professor. Nossa. É, entende. Fala aí. Tem que ser calmatizado. Café só de casa agora. Não é, pessoal? Então, sabe? São coisas assim ou o pessoal fica guardando lá. Aí, beleza. Tá lá. Aí, você não sabe, pessoal. Você não sabe o que acontece às vezes à noite dentro da empresa, né? Tá lá, aquele toner, aquela caixa cheia de toner, velho, lá. Aí, de repente, não mais que de repente, passa lá uma baratinha assim, andando aqui, ó. Vou desenhar uma baratinha rapidão aqui. Então, aqui é uma baratinha. Ela passa aqui, ela passa aqui em cima. Beleza, ela sai andando aqui em cima. Aí, de repente, ela vai lá. Aonde que ela vai? Andar lá, vai passear lá. Café. Tomar um cafezinho. Hã? Barata, vou ali tomar um cafezinho rapidinho. Ela vai passeando. Aí, ela passa aqui, ó. E vem a dar, vem aqui, ó. Com as patinhas dela. Então, ela espalhou o toner ali, galera. Certo? Na sua xícara de café. Você pega lá, vai beber, pronto. Você não sabe. E aí, pronto. Você bebeu o toner escondido, sem saber. Por quê? Porque você não sabe o que acontece à noite aqui. Então, joga isso aqui, pessoal. Joga isso aqui lá no local certo. Não misture as coisas. Deixe suas xícaras de café bem guardadas. E ambiente de trabalho, você não sabe o que pode acontecer lá. As coisas não são bem toda hora lavadas e limpas. Às vezes, o ambiente pode ficar assim. Então, não deixem essas coisas acontecerem. Tá? Vamos falar sobre as ferramentas. Para a gente finalizar aqui a aula. Bom, as ferramentas são agrupadas em ferramentas de ESD, certo? São poucas, né? Ferramentas manuais, então, chave de fenda, lanternas, alicates. Ferramentas de cabeamento, então, temos alicates e de crimpar. Então, isso aqui é muito para a rede. Ferramentas de limpeza. Então, aí, panos especiais. Tá vendo aqui? panos especiais, produtos químicos, certo? Braçadeiras para cabos. É um organizador de cabos, né? Então, esse aqui pode ser. E tem as ferramentas de diagnóstico, né? Que é o multímetro que eu mostrei para vocês. Analisadores de Wi-Fi, disco rígido externo e tal. São mais raros, né? Mas é isso aí, Decapadores. chave de fenda, o que mais tem mesmo a chave de fenda é o alicate, certo? E a pulseira antistática. Existe também esse tapete antistático aqui, que é um tapetinho meio emborrachado. Eu já vi isso aqui, mas eu nunca usei. Eu nunca fiquei em cima de um, assim. Eu só vi já e já me falaram que é um tapete antistático. Um tapetinho que ele ele isola, ele é um isolante. Então, eu vou mostrar um kit de ferramentas básico, né? Na verdade, lá no dia da montagem, cada um vai ter um seu kitzinho lá, que vai receber lá o kitzinho todo organizadinho com todas as coisas. Um kit parecido com esse aqui, assim, mais ou menos parecido. Então, vocês vão receber lá e no final da aula vocês vão entregar e o professor vai conferir se está tudo lá. você não precisa levar aricate, chefe de fenda lá no dia, não vai levar nada, tá? Lá vai ter tudo. Assim como ferramentas de hardware, existem ferramentas de software. Vai ter ferramentas, existem ferramentas para diagnosticar problemas, certo? Ferramentas de software para a gente verificar se tem uma falha ou um equipamento. então a gente vai conhecer isso aí logo que a gente for começar a fazer a instalação aí na próxima semana. Ferramentas de gerenciamento de disco, ferramentas de proteção de, né, um antivírus, ferramentas de, ferramentas de software, né, que vai identificar como o hardware está se comportando. Existem também parafusos, então, e coisas assim, né, pequenas coisas. Então é importante que o técnico tenha, assim, guardado, assim, organizacionais, tenha organizado ali, em caixinhas, em coisinhas ali, pequenas coisas, né, então ele tem uma caixinha para uns parafusos de tal tipo. Ele tem uma caixinha para os parafusos maiores que fecham o gabinete. Ele tem uma outra caixinha para esse tipo de parafuso de cooler, certo? Então ele tem uma caixinha, olha, uma caixinha para as porcasinhas, olha. Então, isso aí são elementos que é interessante você ter uma caixinha para cada um colocar uma etiquetinha na caixinha, né, para que você, onde é que tem tal coisa? Pronto, aí você sabe lá onde está tudo organizadinho, né, você sabe, olha, é a terceira, é o terceiro potinho, o terceiro potinho é o potinho de parafusos assim, certo? O segundo potinho é o potinho dos parafusos assados. Beleza, galera? Então, isso é importante. Outra coisa importante é você ter, assim, alguns guias de solução de problemas, guias, assim, para fazer tal coisa, eu faço isso, 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 aquilo, para ser uma referência rápida. Você ter um diário, às vezes, é bom, um bloco de notas, para você saber o que você fez, você controlar as suas alterações. por que isso é importante? Porque, às vezes, você fez determinada coisa, então, seria mais ou menos assim, então, o que você fez? Passo 1. Realizado o teste 1. você vai falar o que é o teste 1 que você fez. Vou mudar a cor aqui. Passo 2. Realizado configuração blá, 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 blá. Vou colocar assim, blá, blá, blá. Você vai descrever a sua configuração que você fez. 3. 3. Você coloca até a hora, você coloca a hora lá, 13 horas. Aí, você, às 14 horas. Realizado teste Y. E aí, assim você vai. Você vai registrando o que você fez. Você registra, aí você faz uma alteração. Aí, você registra o que você fez, registra o resultado do teste. Olha, não deu muito certo. Vou fazer agora aquela outra configuração. Ou vou voltar, né? Então, o que é que... Aí, antes de você ter feito tudo, você fez aqui o backup. Primeira coisa que você tem que fazer logo, na verdade. Então, o 2, procedimento 2, seria o backup. Realizado o backup. Então, você fez o backup logo depois do teste 1. Então, você já sabe como é que era o comportamento antes de você fazer qualquer coisa. Então, você fez o backup. Aí, você... O passo 3. Realizado uma configuração Y1A. Aí, o passo 4. Aqui seria o 4. Não dá para apagar. Realizado o teste Y. Aí, depois, o passo... Aqui seria o 4, né? Aí, aqui o 5. Não deu certo. Digamos que o teste Y que você fez lá, então, não deu certo essa configuração que você fez. Aí, você... É... Volta... Volta do backup às... É... Antes das 13. Certo? Então, você registra aí. Passo 6. Por quê? Porque quando você voltou o backup, você voltou aquele estado. Esse estado do teste 1, né? E aí, você vai lá no passo 6. Certo? Aí, você vai lá. 15 horas. Realizada. Configuração. É... E aí, você vai descrever a configuração que você fez. Assim, assim, assado. Beleza. Passo 7. Realizado. teste W. E aí, você vai descrever a configuração que você fez. Digamos que seja às 16 horas. E aí, solução. Você finalmente chegou à solução. Pronto. Beleza. Solução. Ah, finalmente. Deu certo essa configuração. Né? Mas aí, se não tivesse dado a solução, essa configuração aqui, você poderia chegar e voltar esse backup aqui novamente. Entendeu? Então, por quê? Porque você fez um controle das configurações. Você sabe que essa configuração aqui, ó. Não deu certo. Essa configuração aqui, ó. Que você fez aqui. Ela não é a configuração que vai resolver o seu problema. Né? Então, você não precisa... Você não vai perder seu tempo. Será que eu fiz essa configuração? Galera, ixi. Eu nem me lembro. Caramba. Eu fiz essa configuração aqui. Vou fazer de novo. Aí, você... Pô, imagina. Você perdeu duas horas de trabalho. Certo? Testando uma coisa que você já fez. Você já testou. Certo? Às vezes, vocês vão ter que trabalhar com um computador ao mesmo tempo, com outro, com outro, com outro, com os quatro computadores ao mesmo tempo. Vocês vão instalar uma coisa num, configurar outra coisa no outro, fazer um teste e fazer um backup e ir no outro aqui. Né? Eu espero que vocês tenham sucesso de trabalhar assim também, né? Porque quanto mais trabalho, mais dinheiro. Essa é a ideia que vocês têm que colocar na cabeça. Né? Então, é... Aí, como é que você controla? Bom, você coloca uma tabelinha do lado lá, um caderninho do lado de cada computador lá, e vocês vão controlando as suas alterações. De forma que, no outro dia, você precisa ver esse computador aqui, aí você já sabe onde é que você parou nesse aqui. Quais os testes você já fez nesse computador? e quais os que você já fez nesse aqui, né? Beleza, galera? Estão entendendo? Beleza. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí no chat, se tem alguma... Professor, já já eu tenho que sair, mas vai ficar muito corrido na minha... Ah, sim. É isso aí, galera. Pois é, eu... Pô, se fosse por mim mesmo, era todos os dias vocês lá presencial fazendo um monte de coisa, mas, infelizmente, essa pandemia aí fez com que... Bom, então é isso aí. São ferramentas de organização, né? Então, ter o histórico da solução de problemas, então ter esse diáriozinho das coisas que você fez. A internet é uma excelente ferramenta, então você ter salvo aí nos seus navegadores, os favoritos, né? Então, o que você já sabe aí, você ter salvo aí nos seus favoritos, as páginas legais. Ter sempre uma fita adesiva, um lápis, uma borracha, certo? Então é sempre bom isso aí. Então, é isso, galera, é isso. Certo? A gente falou aí, resumindo aqui, procedimentos seguros, procedimentos de segurança, que a gente viu, a forma segura de trabalhar, para proteger pessoas e os equipamentos, seguir as diretrizes de segurança, para evitar ferimentos, proteger o equipamento contra essas correntes elétricas, se prevenir contra problemas de energia, né? Então, ter sempre uma régua, um estabilizador, né? saber os produtos de suprimento, exige descarte correto, questões de segurança, para descarte, saber como usar as ferramentas corretas, para cada tarefa, limpar os componentes de forma segura, e usar as ferramentas durante reparos, mas e se organizar, que ele nem colocou aqui as últimas slides aí, que é se organizar, organizar as suas alterações, fazer um... Os melhores lugares onde vocês vão trabalhar, que eu espero que vocês trabalhem, para vocês fazerem uma alteração, em uma configuração na rede, é preciso você fazer um relatório do que você vai fazer antes. Então, olha só como é que é num ambiente grande mesmo, num ambiente de rede, de verdade, onde a galera está trabalhando. Primeiramente, antes de você fazer uma alteração no servidor, é preciso, primeiramente, testar no laboratório. Então, primeiramente, você faz esse teste num ambiente de laboratório. Certo? Antes de você colocar qualquer coisa para os usuários, você vai fazer esse teste. Então, você vai ter um servidor lá igualzinho o seu servidor real, que está funcionando na... na produção, que a gente chama, né? Aí, o segundo passo, documentação, os resultados. Certo? Aí, o resultado, você vai ver que o resultado, ele está correto. Então, você vai fazer aquele relatóriozinho que eu estava falando, sabe? E para você não fazer essas alterações desse teste lá no laboratório, você sempre faz um backup. Então, você faz o backup antes, altera. Então, todo aquele relatório que eu estava te mostrando antes ali, que eu estava fazendo naquela tabelinha antes, é só o ambiente, só o teste. Fez o teste, fez lá o jeito que vai ter que ser configurado, que funciona, você vai documentar, você vai printar todas as telinhas do passo a passo do que tem que ser realizado para aquilo ali funcionar, né? Aí, depois disso, você vai solicitar a aprovação da... que a gente chama de GEMUD, né? Em alguns lugares pode ser... É a gerência de mudanças. Então, existe lá o seu gerente, né? Mais uma pessoa, mais outra pessoa, uns três gerentes, uns chefes lá, né? Eles vão aprovar essa GEMUD. Eles vão falar assim, beleza, deu certo mesmo? Como é que está lá no laboratório? Deixa eu ver lá como é que está funcionando o laboratório mesmo? Deixa eu ver. Pronto, ele vai lá, vai ver que, pô, a configuração foi feita assim, assim, assado. Realmente, está assim e o resultado é esse, certo? Está ok, está aprovada a GEMUD. Aí, qual é o próximo passo? O que vocês acham que vai ser feito? Vamos lá. Quem acertar, dois pontos. Bora, bora. Tirar a foto. Hã? Fala. Tem alguém aí? O que vai ser feito? Dois pontos, galera. Eu vou abrir a planilha aqui agora. Tirar fotos? Não, é tirar foto. Tirar foto da máquina, de alguma coisa no ambiente. Não, mas como seria essa foto? Fala para mim. É para ver como está antes e depois. Seria um relatório para o professor? Não. Não é isso. Ninguém acertou, então. Vou falar. É quase como quem falou da foto aí. É quase como quem falou, mas não é uma foto. Não tem nada a ver. O Ricardo. O Ricardo. O Ricardo falou da foto. Beleza. Mas não é foto. Seria você fazer o backup. Certo? O backup da configuração atual. Configuração antes. Anterior da mudança. Então, você vai fazer o backup. Certo? Então, aí, antes de você alterar, você vai ter no ambiente real esse backup. E aí, depois que você tem o backup, o passo 5, certo? Aí que você vai fazer o que foi aprovado na Gmode. todos aqueles passos. Você vai fazer lá no ambiente real a mudança, né? Aí, no passo 6, vai fazer o teste. Pronto. Testou, funcionou, ok. Se não funcionou, volta o backup. Beleza? E aí, tem... Tudo aí, professor. Ok? Como é o nome do seu todo? Hã? Como é o nome do seu todo? Isso aqui é uma... É um processo de mudança. Então, isso é um processo de mudança de um ambiente corporativo correto. Por quê? Porque existem muitos ambientes corporativos que não utilizam isso. As mudanças são feitas... Ah, qualquer um chega lá e mete a mão e muda qualquer coisa do jeito que quer. E aí, você chega num dia e a coisa está funcionando. No outro dia, pô, parou de funcionar. Tudo parou de funcionar. E você não sabe o que foi porque alguém mudou. Alguém mudou uma figuração de alguma coisa que não podia ter mudado. O senhor lembra que o senhor falou do ambiente de trabalho, professor? Tinha que tirar... Pessoal, a vez, tem um curso que faz que a gente tira foto do ambiente para saber se depois está a mesma coisa. Lembra? Então, tirar foto seria você... Você documentar, né? Uma foto seria uma documentação da configuração que está no ambiente. Seria uma documentação, né? Então, seria mais ou menos essa foto ali. Então, por exemplo, eu já cheguei em ambiente que era desse jeito aqui. Você chegava lá, aqui era um roteador, certo? aí tem um cabinho amarelo conectado aqui, outro amarelo conectado aqui, um cabinho azul conectado aqui, outro azul conectado aqui e outro azul conectado aqui. Aí, no outro dia, você chega lá, o cabinho amarelo está desse lado e o azul está desse lado. É por quê? Porque o técnico lá viu que alguém caiu lá da rede e mudou o cabinho de lugar aqui de um lado para o outro. Pronto, aí quando você chegou lá está todo mundo fora da rede, mas era só isso aqui. Alguém chegou lá e meteu a mão sem ter autorizado. Então, você tirar uma foto, você já vai saber que esse cabo 1, você ter documentado cada cabo aqui, você saber que o cabo 1 aqui, tem uma etiquetinha, que você vai colocar em cada cabo, orientando, que esse cabo aqui é o cabo da operadora. Esse cabo 2 aqui é o do switch 1. Esse cabo 3 aqui vai para o switch 2. Esse outro cabo aqui ele vai para o servidor 1 e esse outro cabo aqui vai para o servidor 2. Certo? Então, você ter isso documentado tanto nos cabos, você ter isso documentado mesmo de você verificar como é que está a configuração e assim está funcionando e assim que é o certo funcionar. Então, ter uma etiquetinha em cada cabo. Por quê? Porque aí você sabe que aquele cabo tem lá uma etiquetinha escrito lá aqui, servidor 1. Então, tem uma etiquetinha nos cabos. Os cabos estão... Tem etiqueta, faz o teste, né? Exatamente. Então, esse é o procedimento correto de ser feito. Beleza, galera? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Entrou mais alguém aí na sala depois? Acho que não, professor. Só nós mesmo. Pedro não chegou? Pedro, João Pedro, Eliseu Douglas. Realmente isso só para eu despedir de vocês. Olha o Douglas. Está aqui, Douglas de Matos. Ah, Douglas de Matos já estava na chamada. Carlos e Diego. Deixa eu ver. Carlos, Carlos não está aqui. Diego também não. Ângelo. Ângelo não está aqui. Ângelo não está aqui. Fernanda não. João Pedro, Lucas. Nem o João Pedro, nenhum Lucas. E o Pedro Henrique também não. Então, beleza, galera. Ficamos por aqui. Um abraço a todos. A gente se vê na próxima aula, que no caso será amanhã. Um abraço e até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente.